As imagens que vocês estão acompanhando são aqui do estádio regional Willi Davis, onde neste sábado acontece a primeira partida da decisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Como vocês podem ver, o Maringá Futebol Clube está fazendo o seu penúltimo treino. Amanhã ainda eles vão fazer um treino pela manhã e depois vão para a concentração, para a grande partida que começa às 17 horas aqui nessa magnífica realidade que é o nosso estádio. A diferença é que neste sábado se espera pelo menos 15 mil pessoas. A informação que nós temos pelo momento é que já foram vendidos 9 mil ingressos. E a coisa mais importante, o adversário. É um adversário que deixa jogar, o Maringá vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é um clube internacional, já foi campeão brasileiro e que vem aqui para tentar uma vitória. Então nós acompanhamos a coletiva com o jogador Rodrigo e também com o técnico Castilho e conversamos com ele sobre essa partida, essa final. Existe já uma sensação até de que o Maringá já cumpriu com a missão dele, mas o técnico Castilho diz que não, o que eles querem mesmo é o título. O título é o primeiro passo, que já é no sábado, já começa, e depois o acesso. Mas o título é uma coisa que sempre esteve na nossa mente, sempre esteve com um grupo de jogadores, com comissão técnica, com diretoria. Muito se fala de que o objetivo já foi alcançado, está bom, para nós não está bom. Nós temos que respeitar a equipe do Atlético, mas nós sabemos que nós temos condições de buscar esse sonho do título. E nós estamos acreditando muito e confiando muito nisso. O seu time joga sempre para frente, sempre para vencer, mas ontem nós observamos um Atlético que foi, às vezes, até um pouco sufocado pelo operário na primeira etapa, o Léo Lindo foi muito bem, fez grandes defesas, só que numa oportunidade que eles tiveram, foram lá e fizeram. Qual é o cuidado maior que tem que ter aí para esse jogo? Não dá essa oportunidade. Se der uma oportunidade para o Atlético, eles fazem, e a oportunidade que nós tivermos na frente, nós temos que ser cirúrgico, porque não serão muitas oportunidades. Se tiver uma, duas, vai ser muito, nós temos que aproveitar essas oportunidades, se houver. O Maringá faz bons jogos contra equipes grandes, contra equipes como o Atlético, que deixa jogar. Ontem a gente viu que o Operar, que é uma equipe grande, conseguiu jogar, criar oportunidades, pelo menos três, com boas defesas no goleiro, que é o reservo do evento. E esse é um aspecto importante, porque eu sempre senti a impressão, não sei se os colegas concordam, se você concorda, esse Maringá sempre sofre muito quando pega um time, assim, fecha. E não é o caso, né? Isso é uma prerrogativa importante para a partida de amanhã? Sim, é um jogo diferente. Você jogar contra a equipe de Série A é muito diferente. Até pela postura que eles adotam, a maneira como eles editam o ritmo do jogo. E nosso time é uma equipe que joga em cima, que marca em cima, reativa. Então, nós temos, não facilidade, mas nós temos um rendimento melhor com equipes dessa forma, que jogam dessa forma. E eu acredito que com o Atlético não seja diferente, porque nós já jogamos contra eles na primeira fase, jogamos muito bem também. Então, nós temos que pegar todos esses retrospectos, colocar para os atletas, mostrar para os atletas que nós temos condições e que nós vamos fazer isso para buscar esse título. Esse jogo de ida terá dois desfalques, no caso, o Vilar e o Morelli, ambos cumprem a suspensão nessa partida. Como que está sendo trabalhar a reposição desses dois atletas, que acabam também sendo um dos onze pilares da sua escalação? No primeiro momento, é ruim você perder atleta em uma final de campeonato. São dois atletas que têm entregado muito bem no campeonato, tem jogadores que estão vivendo um grande momento no campeonato. Só que a gente tem um elenco muito forte, um elenco qualificado, um elenco que a gente acredita bastante. Os jogadores que vão entrar têm total confiança nossa, principalmente do grupo de jogadores. Então, eu acredito que a ausência desses dois jogadores vão ser muito bem supridas pelos que vão entrar. Obviamente, você acompanhou o jogo ontem do Atlético contra o Operário. Deu ali para sentir algum setor que pode ser explorado de uma forma mais aguda para, de repente, tentar fazer esse gol aqui? Sim, analisamos bem o jogo de ontem. Conversamos bastante hoje com os analistas sobre a postura que o Atlético teve ontem, sobre a maneira que eles jogaram. Vimos algumas coisas, a gente vai tentar trabalhar em cima disso. Então, analisado o jogo de ontem, foi muito bem analisado. Agora, a gente tem que treinar e colocar em prática. É sobre a tranquilidade, né? Porque o trabalho já praticamente foi feito. Vocês vão agora fazer alguns ajustes. Vocês observaram a partida de ontem, com certeza, contra o Atlético. Vai fazer bastante diferença no aspecto emocional. Você está tranquilo? Sim, com certeza. Estou tranquilo. Eu sou um cara que eu não fico muito nervoso. Não sou de sofrer antes. Eu espero o momento certo de sofrer. Mas eu acho que isso não é um sofrimento ruim. É um sofrimento bom, né? Por estar na final. E sobre a tranquilidade, estou bem tranquilo. E espero a gente fazer um bom primeiro tempo aqui. Porque a gente sabe que é um jogo de dois tempos. E com o apoio da nossa torcida, a gente tem tudo para sair com a gutada. Rodrigo, você falou do apoio da torcida. Até o presente momento, 9 mil ingressos já foram vendidos. Como que o fator torcida, principalmente com o estágio lotado, é importante para o Maringá? É, sempre foi importante para a gente, né? A gente costuma falar que é o nosso 12º jogador, né? E com a presença dele, com a festa deles, a gente pode fazer um bom jogo e uma boa festa dentro de campo. Na sua opinião, o que é preciso ser feito? O grupo fazer para vencer esse Atlético aí que tem um time bastante forte? Acho que a gente já mostrou dentro da competição que a gente pode ser campeão, né? E respeitando muito a equipe do Atlético. Mas eu acho que o nosso estilo de jogo já diz o que a gente tem que fazer, né? Que é competir, disputar cada bola. Não tem bola perdida. E eu acho que isso vai ser um fator principal para a gente sair com essa vitória no primeiro tempo. Se a gente for olhar, assim, né, para esse aspecto, né, o Maringá vem crescendo, é o time que está militando na Série B, com sucesso até, né? E no Paranaense chega a sua terceira final, mas o Atlético, né, é uma expressão nacional e internacional, né? Então, assim, a gente poderia pensar, né, bom, tá bom já, né, eu disse, né? Isso dentro do grupo, como é que se percebe, né, essa gana, essa vontade para ir enfrentar esse monstro? Não, a gente sabe que o Maringá vem numa crescente sim. É um time que está na ascensão, não só no futebol paranaense, mas acho que no futebol brasileiro também. E sobre o Atlético, é uma equipe de divisões acima, né, a Série A, mas a gente sabe que o querer tem que estar com a gente, não com eles. A gente tem que querer mais do que eles para a gente sair com o título. Antes de falar da intensidade, esse querer faz parte da intensidade no Maringá? Sim, com certeza. A intensidade é a nossa identidade, né, a gente costuma falar isso. E acho que isso aí é um fator principal também para a gente vencer. E aí